E hoje no Cine Cultura tem Cazuza para o dia nascer feliz, Osmar com Cazuza o dia nas todos os dias feliz. Graças a Deus, para mim tem sido um presente fazer espetáculo, minhas manhãs têm amanhecido todos os dias feliz. Fala como que foi esse processo, eu sei que para a audição, anos atrás, você correu muito, estava decidido e ficou ali engatilhado, o destino, a vida é uma coisa louca, né meu? Eu estou arrepiado de você falar isso, porque foi realmente uma loucura, eu acho que estava nas mãos de Deus naquele momento e de alguma forma, quase que literalmente, porque o Papa estava no Rio de Janeiro e eu adoro ele, na verdade, eu acho que foi uma benção eu ter que caminhar aqueles quilômetros todos, uma via sacra, mas foi super importante para mim, graças a Deus deu tudo certo, eu tinha acabado de chegar no Rio, tinha três meses que eu estava no Rio só e já ganhei esse presentão e ao mesmo tempo uma grande tarefa de representar esse cara. Na época eu era substituto do Emílio, e tive o Emílio como espelho por muito tempo, assim, pude aprender muito com ele, porque o cara é sensacional, e eu estou muito feliz agora de estar voltando para o espetáculo e estar encabeçando esse elenco aí, que é maravilhoso. Eu tive uma vez que eu falei com o Emílio, falei com o Bruno, como que é viver o Cazuza no palco, agora nessa temporada perguntar para você, como que é trazer esse personagem, essa pessoa, que acho que não foi da sua geração, mas deixou uma história que vai ser eterna para todos nós, ainda mais quando a gente fala em uma luta contra o preconceito, contra o HIV, contra tudo aquilo que o Cazuza, ele passou muita coisa por nós, porque hoje a gente não aceita mais que se façam, né? Como que é viver isso no palco, a história desse ídolo, desse cantor e essa história de vida? Eu acho isso sensacional, assim, poder deixar vivo esse cara que, embora tenha falecido há 29 anos já, é tão presente na memória das pessoas e é tão necessário e importante para a música brasileira. O cara tem poemas escritos em formas de música e que a gente deve realmente preservá-los e levá-los para a vida toda e passar de geração em geração. Eu acho que uma das grandes coisas que eu tenho percebido e que eu acho super importante é apresentar ele para uma geração que não conheceu, que não teve a oportunidade de conviver com esse cara, de conhecer a história que esse cara teve, não só da música, do grande poeta que ele era, mas do quanto herói ele foi de enfrentar aquela doença, de dar a cara tapa, numa época onde todos se escondiam, onde ele via os amigos morrerem ao Léo e, graças a Deus, ele tinha uma possibilidade de se cuidar mais. Então, eu me sinto realmente um privilegiado de poder levar adiante essa história, de manter ele vivo e, se Deus quiser, para sempre. Você teve contato com a Lucinha, teve oportunidade, eu entrevistei ela uma vez, emocionante. Você teve tempo de conversar com ela? Tive, eu sou apaixonado pela Lucinha, assim, eu tenho um carinho enorme por ela e ela tem um carinho enorme pelo elenco, ela assiste muitas vezes o espetáculo. Ela veio na temporada passada, em 2013, ela vinha quase todas as sextas-feiras, assim, tinha o lugarzinho dela cativo e agora, nessa nova temporada, ela também já veio algumas vezes assistir. O elenco inteiro é apaixonado por ela e eu também sou completamente maluco por essa mulher, porque eu acho que também, assim como Cazuza, ela também hoje é uma grande guerreira, uma grande expoente e lutadora de uma causa extremamente importante, que são as pessoas que vivem com esse vírus e que, infelizmente, ainda não tem cura e, infelizmente, hoje em dia também não tem cara. Então, as pessoas precisam se conscientizar ainda mais, se cuidar, se proteger, porque, embora existam métodos e meios de se conviver com essa doença de uma forma tranquila, ela ainda não tem cura. Então, a gente teve um aumento muito grande aí de mais de 700% de jovens descobrindo que estavam com o vírus. Então, é também um alerta, eu acho que a gente traz também essa mensagem de alerta para as pessoas se conscientizarem um pouco mais, que essa coisa ainda não, essa batalha ainda não está vencida, embora eu acredite muito, tenha muita fé de que em breve isso vai acontecer, mas a gente precisa ser forte e todos unidos aí e lutar por essa causa. E também aquela coisa, o HIV não é o fim de nada, é o início de uma nova vida, de um novo ciclo, novos cuidados, porque eu me lembro quando o título Câncer Gay, que foi carregado, para nós, gay, é algo assim que dói de você ter, passar, que passou pela ideia de algumas pessoas, quando você colocava a sua sexualidade de alguma forma, você se via assim como uma doença. O Cazuza foi, infelizmente, o teto de vidro desse caso, que levou muitas pedradas. Música, Cantar Cazuza, qual música que toca? Todas tocam o coração, né? Eu acho que todas são extremamente... É, mas para mim, eu gosto muito de Exagerado, que eu acho que é uma das músicas... É a música que abre o espetáculo, ela significa muito para mim, e a música que encerra o espetáculo, que é Sorte Azar, que ele diz, se por acaso doer demais, é porque valeu. Para mim, é uma mensagem linda de amor, de fé, de esperança, que a gente deixa no final do espetáculo. Só para fechar, que eu sei que daqui a pouco você está lá no palco, fala um pouco sobre o elenco, da direção, como que está sendo, como que foi todo o processo com ele. Só para a gente registrar que tem muita gente que faz o espetáculo. Você, em Cabeçano Cazuza, vai ser uma equipe imensa nessa coxia. É verdade. Bom, primeiramente, a gente tem João Fonseca, que é um ícone dos musicais maravilhoso, que é o nosso grande diretor. E temos um elenco de 16 pessoas, temos Marcelo Varza, Suzana Ribeiro, André Dias, André Vieri, Desani, enfim, tem vários atores aí. Marcelo Varza, maravilhoso, faz meu pai, João. Que lindo, Marcelo. E temos uma equipe de quase 30 pessoas ali atrás, que trabalham, que são extremamente necessárias para que esse espetáculo aconteça, né? Porque não é só o palco, não é só o que as pessoas veem ali, mas sim o todo, né? Tem uma galera que fica ali atrás de camareira, de produção, de técnico, de diretor de palco, que são extremamente necessários, importantes. Aproveito até para deixar um beijo gigantesco para eles, porque muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de agradecer o quão importante eles são para nós. Então, assim, a nossa produção também são extremamente generosas e cuidadosas conosco. Então, assim, eu estou vivendo um momento de gratidão mesmo, de felicidade. Eu agradeço a oportunidade de poder falar isso, de registrar isso. E sou um abençoado. Merda. Obrigado. Sucesso. Amém. Serviço para quem está em casa? De sexta a domingo, no Teatro Procopio Ferreira. Não deixem de vir prestigiar esse espetáculo, que é muito lindo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu vou estar aqui esperando vocês. Um beijo grande e até já.